Música Oi meninas, tudo bem? Hoje a maquiagem é preta e branca Foi uma maquiagem assim... É uma maquiagem que faz tempo que eu não vejo pessoas fazendo preta e branca Porque o que tá em alta agora é o dourado, né? E eu resolvi fazer pra vocês uma maquiagem branca e preta A minha primeira maquiagem que eu usei, a minha amiga fez pra ir na balada Era preta e branca Então eu resolvi recriar pra vocês um tutorial Não, no celular não para Ela até ficou parecida com um tutorial que eu fiz, um esfumado preto Mas não levava tanto branco Então aqui tem um pouquinho mais de branco na entrada do olho, no cantinho interno E eu gostei do resultado e eu fiz essa maquiagem também pra... Porque ela é curinha, então ela dá pra usar com qualquer tono de batom também Tipo um vermelho, um boca Porque ela é pesada, então tipo, se tu quer bem dramático, pode carregar também no batom Mas se tu tá mais discreta, um batom mais clarinho fica legal também com essa maquiagem E eu adorei... a textura do batom da NYX é um pouquinho melhor que o batom da Dylos Da Dylos pra passar, não que a qualidade dos dois são ótimos O líquido da Dylos tem que passar bem rápido, senão ele seca e deixa vira uma lamequeira Esse aqui eu senti que ele demora um pouquinho mais pra secar Mas isso ajuda na hora de passar e ele é um pouquinho mais cremoso Então eu achei que facilitou a passagem do batom mate no líquido Esses líquidos que agora são bem complicadinhos de passar, né? Mas eles dão um efeito muito bonito na boca Eu estou apaixonada por essa cor Eu já tinha visto ela no Instagram e tal E adorei essa cor, achava linda E até que fim eu consegui ela E eu vou parar de falar E era isso Eu espero muito que vocês gostem Que vocês tentem reproduzir em casa Se vocês tentarem reproduzir Mande uma foto pra mim que eu vou adorar ver Teve uma vinda uma vez que eu me mando Foi bem legal Então era isso Ou se vocês quiserem ver como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo Tá, então vamos começar, meninas Eu vou começar aplicando um fixador da NYX Esse aqui é como se fosse o Jumbo Esse aqui é um pouquinho mais maleável Mas é a mesma coisa, ele é branco E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Já que a gente vai fazer um olho branco e preto Por isso que eu vou aplicar um fixador branco Pra que na hora que eu aplique o branco Ele fique bem potencializado Bem da cor que ele é Só pra aplicar a minha pálpebra móvel Sem muito mistério Deixar ele mais concentrado nessa região aqui Assim Aí agora eu vou ver Primeiro eu vou criar um degradê de marrons Pra poder vir insumar o preto Então eu vou começar com esse marrom aqui Que é o Sienna 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 Que é da Mary Kay Esse marrom bem clarinho aqui, ó Eu vou aplicar ele já com um pincel fofo Que é esse aqui Ele já vai dando um efeito mais insumável Qualquer pincel fofão que vocês tiverem Dá pra usar E eu insumo com movimentos de vai e vem Em movimentos circulares Dessa forma ficou o primeiro marrom Aí agora eu vou vir com um marrom mais escuro Que esse aqui é o Sienna Valley da Mary Kay Ó Ele é mais escuro Então eu vou aplicar ele também com o mesmo pincel E vou deixar ele mais concentrado Aqui numa cantinha Sienna Então eu pego mais perto do pincel Pra dar mais pressão Conseguir deixar ele mais Concentrado nessa parte aqui Aí Agora eu tiro o excesso da mão E pego mais a ponta do pincel Pra que a gente não faça tanta força E agora eu consiga sumar Com movimentos de vai e vem E circulares Aí agora eu vou vir com uma sombra Iluminadora Essa aqui é branquinha Que também a gente vai ocupar aqui Vou passar com esse pincel Senta sintética Às vezes Abaixo da minha sobrancelha Também agora eu volto E só dou uma somadinha com o pincel Agora eu vou vir com esse lápis aqui Da Mega Impact Qualquer lápis preto Que vocês tiverem que seja bem macio E eu vou Oh meu celular E eu vou aplicar ele aqui No meu canto externo do olho Só pra criar uma base Pra receber a nossa sombra preta Pra ela ficar mais pretinha Então eu vou aplicar Preciso aplicar muito perfeitinho Porque tu vai esfumar isso aqui Vai ser mais ou menos assim A gente risca ali E agora a gente vai esfumar o lápis Primeiro a gente esfuma o lápis Antes de colocar a sombra preta Então eu vou pegar esse pincel lápis aqui E eu vou esfumar o lápis Com batidinhas e movimentos Ele vai e vem Ele vai e vem Nessa hora tem que ter bastante paciência Não pode sair esfumando assim Porque tu tem que esfumar ele bem direitinho Nessa região aqui Mais do canto externo Então É só indo batidinhas Movimento Você vai ver Tu vai esfumando esse pretinho Traz ele mais ou menos Até o meio da tua pálpebra A gente vai pegar essa sombra preta aqui Que é a Coal Coal, sei lá E a gente vai pegar Com o mesmo pincel que a gente tava esfumando A gente vai pegar ela E vai colocar em cima Dessa lápis preta Que a gente aplicou Dando batidinhas E a gente vai esfumar Com aquele segundo marrom O cinabalho E o pincel de sombras mesmo Esse redondinho Vai aplicar aqui Em cima do preto Ó Tá Vai tirar o excesso Tá Limpar na mão Tira o excesso do pincel E agora a gente vai esfumar Fumar, esfumar, esfumar Nessa parte É só esfumar Trocar o pincel Vou pegar um pincel mais sofrão Da nossa visota Nessa aqui Assim Daí eu vou vir com o pincel Lápis mais fininho Assim Eu vou pegar essa sombra Que quase não tem mais Ó Só tem um cantinho aqui dela Que é a Cocoa Da NYXER É um blush Mas como eu gosto De tom do marrom É o marrom mais avermelhado Eu vou esfumar Essa pordinha aqui Do preto Trazer pro meu cantinho Tá É que esse pincel É mais pequenininho E ele tá Da mais precisão Pra te fazer isso Volto Com aquela sombra De uma dor E aplico abaixo Da minha sombra Em cera De novo Aí Agora a gente vai vir Pra parte do branco Parte do branco Como a gente sujou Bastante essa região A gente vai voltar Com o sucedor branco Da NYX E vai pegar Com esse pincel mesmo Que a gente aplicou E vai dar umas batidinhas Aqui E não vai fazer Um cut crease Então a gente vai A gente só vai Reforçar De volta o branco Ali Dando batidinhas E somar com o dedo Pra ficar Bem suave E não ter Nenhuma marcação Aqui nessa região No nosso cantinho interno Aí eu vou pegar Aquela sombrinha branca Da sombrancelha Que é essa redondinha Da Kiko A 167 Com o pincel As cerdas sintéticas Mesmo Eu vou aplicar Aqui Na minha entradinha O branco Dando batidinhas Que assim Concentra mais A cor dele Aí vou fazer Uma transição Opa Daí pra fazer Uma transição Entre os dois Eu volto Com o pincel Sujo de preto Aqui o pincel Nenhuma lápis E não As batidinhas Em cima Do branco Tá Como sempre Eu gosto De usar glitter Hoje eu vou usar Dois glitters Esse aqui É o da Super glitter Da Boticário E eu vou aplicar Ele em cima Do branco Com o dedo Mesmo Dando batidinhas E aqui eu volto Com o pincel Sujo de preto E não As batidinhas Só pra esse glitter Não Deixar Seja muito Claro Agora a gente vai Tentar da forma Pra essa maquiagem Porque ela tá Um pouco sona Vou pegar o Delineador líquido E vou fazer Um delineador Médio Nem muito fino Nem muito grosso E vamos limpar Toda essa sujeira Aqui Embaixo Com um cotonete E um demaquilante O demaquilante Que eu vou usar Hoje eu da Intense Eu botei Aquela tampinha E o cotonete Normal Então eu vou limpar Essa região aqui Quando eu chegar aqui Eu vou encostar Minha cotonete Bem aqui E aqui no final Do meu olhinho Como se a gente Fosse colar O micropor E eu vou Pichar pra cima Assim E aqui Pra não ficar Tão marcado Eu dou uma Arredondadinha Com o dedo Agora eu vou pegar Um lápis preto Esse aqui é o Magimpact E vou aplicar Na minha linha Da água E vou borrar Um pouquinho Embaixo Aí eu vou vir Com esse pincel Aqui ó Tá E vou Assumar Esse lápis Preto Então eu apago o cotonete O mesmo esquema Eu dou uma Aquila antilímpica Essa região ali Dando uma Deixa eu dar uma Afinada aqui Desterminada Baixa Nos olhos Foi mais ou menos Isso Agora eu vou fazer Minha pele E já volto A falar com vocês Então meninas Eu já apliquei Cílios E fiz minha pele Hoje eu pulei Essa parte Pra o vídeo Não ficar muito longo Mas eu vou mostrar Agora os produtos Que eu usei Minha pele Pra vocês Eu usei Como base Oi Pra passar A base Deixa eu pegar aqui Eu usei como base Ah Como base não Eu usei Eu usei pra passar A base Essa esponjinha E de base Foi a mesma base Do último vídeo Que foi a Kiko 06 Cream Beige Que foi essa base aqui Com essa esponjinha Aí De corretivo Eu usei Esse corretivo aqui Também espalhei Com a esponjinha Que é o da MAC O Studio Finish Studio Finish Com o CD Com o NW20 Foi esse corretivo aqui De pó Eu ocupei Esse pó aqui Que é da Mary Kay Pó translúcido Eu não queria uma cobertura Muito pesada Porque a maquiagem Já ficou bem pesada Então eu passei Pó translúcido Da Mary Kay Como blush Contorno e tal Na verdade Não dá pra fazer Muito contorno Porque ele é Meio alaranjado É um marrom Bem alaranjado Então eu só passei Mais aqui E um pouquinho Que foi Esse aqui Que na verdade Não é um blush É um pó Da Intense Da Intense Na cor 06 Que é pra Mais morenas Então é uma dica Legal também Se você tiver Um pó mais escuro Dá pra fazer isso E usei Esse iluminador Que eu usei Também no último vídeo Deixa eu abrir aqui Só fui atendendo Na MAC Foi esse aqui Que eu usei Na pele Acho que foi E Agora Vamos passar O Achado Deixa eu pensar Na palavra Agora vamos passar O batom Que vai dar Todo o toque Nessa maquiagem Gente Eu tava louca Por esse batom Já tinha visto ele No Instagram Tipo Instagram Que passa Aquela foto bonitinha Sabe Que é O da NYX O Copenhagen Que é esse aqui Gente Achei linda Essa cor Linda 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 E eu vou passar Então pra vocês Verem como ele fica Ó Ele é esse aplicadorzinho Eu vou aplicar Com o aplicador mesmo Vou passar É isso Só pra dar um acabamento Eu vou passar um curativo Em redor da boca Então ficou mais ou menos Esse resultado Então essa foi a maquiagem De hoje E eu gostei muito Do resultado Eu adorei Eu tava louca Pra usar esse batom Fazer uma maquiagem Com esse batom Porque eu achei Esse batom Lindo 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 Vocês encontram ele Com a Vanessa Do Bella Cosmetics Ela vende Os batons da NYX E tem mais dois Que eu tô louca O Monte Carlo E um outro Que agora não me lembro o nome Mas eu tenho salvo No celular Um print dele Então É um vermelho lindo 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 Foi essa Maquiagem de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Clique em gostei Pra mim Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Se vocês estão De alguma maquiagem De algum vídeo Ou alguma coisa assim Vocês podem falar comigo Que eu vou adorar Ter ideia Não me ajudar A ter ideia Porque essa cabecinha Aqui pensando Não é muito certo Então era isso Beijos E até os próximos vídeos Tchau